Alexandre projeta duelo contra o Sporting pelas quartas da Liga Europa. O primeiro jogo da eliminatória, em Turim, foi bom, este segundo jogo tenho a certeza que será bem mais intenso, iniciou a entrevista coletiva. Torcedor Sportingista bem-vindo ao canal, subscreva para receber todas as notícias do Sporting. A Juventus volta a enfrentar o Sporting pelas quartas de final da Liga Europa, dessa vez, pelo jogo de volta. Na ida, a equipe venceu por 1 a 0, na Itália. Um dos líderes do atual elenco, o lateral esquerdo Alexandre está com o alerta ligado e projetou um jogo mais intenso do que no primeiro confronto. O Sporting fez um ótimo jogo lá em Turim. Jogar em casa do Sporting é sempre bom, os torcedores sempre vêm a fazer a sua festa, vai ser lindo. Vão começar desde o início a lutar pela vitória, temos de estar preparados para a intensidade do jogo, acrescentou. Apesar de ser um dos mais experientes, o defensor perdeu espaço recentemente no Time Italiano. Na entrevista, ressaltou a importância do coletivo em detrimento ao individual, mas destacou que se sente bem. Na ida, o defensor brasileiro era partida para decidir quem avança para a semifinal da Liga Europa acontece nessa quinta-feira, no estádio José Alvalade. O treinador do Sporting, Ruben Amorim, afirmou que acredita na reviravolta frente às Juventus e na passagem às meias finais da Liga Europa de Futebol, apesar de existir consciência da grande montanha que tem de ultrapassar. Os jogadores têm plena noção da dificuldade. Vimos muitos jogos da Juventus, têm muita informação, entendem muito bem o que o jogo vai pedir e sabem bem quem vai estar do outro lado. Sabem que não têm feito um campeonato muito bom e, portanto, não nos passa pela cabeça que vai haver facilidades. Sabemos que vai ser uma grande montanha, mas acreditamos que é possível, sublinhou o treinador da formação leonina. Torcedor Sportingista, você acredita na reviravolta frente às Juventus nas meias finais da Liga Europa de Futebol? Deixe sua opinião aí nos comentários, subscreva no canal para receber todas as notícias do Sporting.